Fala gente, beleza com vocês? Tô aqui no estúdio da nossa rádio, galera, Ativa FM Agora pra desenferrujar um pouco os dedos Pegar no violão um pouquinho mais Desenferrujar um pouco a garganta Cara, eu ouvi uma música sensacional uns tempos atrás Gostei bastante, tô tendo a oportunidade de gravar agora Aqui o vídeo pra vocês Olha, me identifiquei bastante com a história dessa música Fala... essa música fala de... Quando você tá prestes a conseguir alguma coisa que você batalhou muito Você se preparou, você estudou, você correu atrás Quando você tá quase pra receber aquilo ali Acontece alguma coisa e dá errado Vem outra pessoa e pega aquilo que você pensava que era seu Então, isso acontece muito com algumas pessoas Quer dizer, com muitas pessoas, né? Então eu me identifiquei muito com a letra dessa música Que foi gravada pelo Tom K Com participação do MC Livinho Achei interessante demais E ela fala também que Pra você não se preocupar Que o que é seu, Deus vai entregar na sua mão E é só você não desistir Sempre tentar mais uma vez Que uma hora você consegue E as pessoas costumam dizer que No final tudo dá certo, né? Então se não deu certo ainda pra você É porque ainda não é o final Então vamos tentar aqui Reproduzir isso em forma de canção Vamos lá Espero que vocês gostem Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vim outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vim outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Aquilo que eu tenho preparado pra você Se desanima Ele me diz Ele me diz Espira, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Olha Isso aí gente Se ainda não deu certo Porque ainda não é o final Porque tudo no final dá certo Então vamos meditar na letra dessa música Que é bastante interessante Se acontece isso na sua vida Na hora de você Colocar a mão Naquilo que você preparou tanto Naquilo que acabou prometido pra você Vem outra pessoa E atrapalha Acontece alguma coisa Então essa música é pra você Medita Mas entenda uma coisa Nunca desista Sempre tentando Sempre correndo atrás Sempre entregando tudo Nas mãos de Deus Então ó Até o próximo vídeo E fiquem todos com o Papai do Céu Se você ainda não Esse vídeo aqui Eu vou postar ele lá no canal Comigo Urbana Vou postar no canal Hipnose Vou postar ele no canal Hipnose de Portugal Lá no Youtube Se você quiser rever esse vídeo aí Vai lá no canal Hipnose No Youtube Já aproveita Já se inscreve Já deixa o like Beleza? Então ó Abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Opa